Boa pessoal é apenas uma explicação rápida aqui sobre esse vídeo sobre o início aqui Ele já ia começar direto mostrando o processo de colocação do dispositivo, apresentação do dispositivo e tudo mais Mas como houve um problema nessa primeira partezinha do vídeo Então estou dando uma explicação aqui que a gente vai começar já meio que direto fazendo as coisas Não fazendo as coisas, teve um problema na máquina e no disco e aí está começando a partir daí Então esse é o motivo aqui que eu estou colocando essa explicação para não entrar já direto Ficar um negócio que parece que está meio sem contexto, que eu perdi esse início da gravação De como começou o processo, na verdade era ligando o notebook e a tela não estava funcionando eu acho Eu acho que foi isso aí que aconteceu e aí essa hora perdeu esse registro de que a tela não ligou E aí foi Mas agora essa explicação aí, então segue o vídeo aí, vocês vão ver que segue o processo de... Sobre esse dispositivo emisata para ideia, falou? Agora aqui o vídeo, a continuação Vamos tentar ligar Além da tela danificada Temos aqui, ó Isso é um péssimo sinal, né? O HD IDE desse notebook aqui já foi Como a IDE não tem mais tanta... Você não acha mais tanto Difícil, mais difícil de qualquer coisa Eu pensei numa alternativa uns anos atrás De comprar um adaptador para colocar aqui no CD Aqueles adaptadores que você pode colocar o HD IDE ou SATA, né? Ligado aqui Não funcionou também, né? Ligando esse adaptador no CD-ROM não funciona Então, aqui eu já esqueci E uma solução recente que está surgindo bastante aí no mercado São esses adaptadores aqui, ó MSATA para IDE Né? Isso daí resolveria Esse problema desses dispositivos que são IDE E você pode colocar um dispositivo mais novo Então, seria Aqui, ó Deu até erro aqui Ó IDE, erro Já foi esse IDE Que bom E aí eu coloquei esse aqui Esse adaptador De MSATA para IDE MSATA são os disquinhos Tipo um SSD Né? E... Só que eles são Um formatinho menor, diferente Que é esse aqui, ó Eu comprei um de 256GB na AliExpress Dessa marca aqui Que é boa Eu já coloquei num outro computador meu Que tem Ele a suporta direto Computador moderno Mais moderno, né? É um i5 Da Tinkpad Que ele suporta MSATA nele Né? São poucos que ele suporta MSATA Nem sabia que existia esse MSATA aqui Aí eu descobri assim Que é aquele Tinkpad 250, eu acho Ele... Ele suporta Eu coloquei um de 1TB E tá excelente Essa marca é boa também É uma marca chinesa Eu... Das marcas chinesas Ela... É a melhor É a melhor nesse daqui Pelo que eu vi até agora Reviews E não só isso Eu mesmo já usei É... Ela é melhor, ó 256GB Se vai funcionar Nesse dispositivo aqui Nós vamos descobrir Comprei a capinha Esse adaptador Ganhei essa capinha Eu vou colocar o IDE No lugar Porque além de... A tela também já não tá funcionando Essa tela aqui Ela já tava dando problema Não sei se agora é a tela Ou se é o inversor Se for o inverter, pior A tela vai ter que trocar mesmo Ela tá ruim Não sei nem se eu vou trocar Se eu vou achar É difícil achar Pra esse... Esse satélite A10 aqui Eu gosto dele Porque ele é um micro... É antigo É um Pentium 4M 2 GHz Mas eu gostava dele De usar ele Usei ele anos E aí eu guardo ele Pra colocar software antigo Testar coisa Nele Às vezes eu quero testar performance Eu uso ele Pra testar performance Porque software É moderno Se rodar bem nessa máquina Roda bem Qualquer outra Então é boa essa máquina Aqui Aí ó E esse é o King's Pack 2GB MSATA Vamos ver se ele vai rodar Agora aqui Nessa... Nessa... Com esse adaptador aqui É uma descoberta Aqui Vamos ver Eu vi na AliExpress Comecei a procurar Adaptadores pra isso Pra colocar Eu já queria colocar um SSD Desse antes Mas... Eu ia usar essa tática De usar esse... Isso aqui Mas aí não rolou Vamos ver então É... Coloquei aqui no... Disposito... Aqui no... No casezinho Do... Do notebook Só que aqui ó Ele vinha com plástico Aqui uma camada plástica Aqui nos dois lados Dependendo do notebook Você vai ter que cortar Aqui ó No case que veio nele Esse plástico O case da plaquinha Conforme for Você vai ter que dar Com um alicate aqui Cortar um... Um extra aqui Porque dependendo Do notebook Que você colocar A... A... O encaixe dele É plástico também Então ele... Ele vai ter uma parte Plástica aqui Que não vai deixar ele entrar Então você vai ter que fazer Uma abertura aqui ó Certo? Um alicate mesmo Que você recorta o plástico É fácil recortar esse plástico Então você recorta o plástico Nas duas pontas E ele tem até uma marquinha Mais aqui Se você olhar Quando chegar o... Dependendo do seu case Ele já tem uma marca Parece que ele já deixaram Uma marca aí Pra caso a pessoa Queira cortar Já corta nessa marca mesmo É uma marquinha plástica ali Então é isso aí Depois a gente vai fazer O resto do vídeo aqui Mostrando ele botando Pegue aqui ó Ele já detectou Essa BIOS desse... 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 O SHIB é bem fraquinho Então ele não fala nada Sobre o IDE O dispositivo Ele só fala Que ele condetectou Tá vendo? Primary IDE Senão ele não mostra Ele dá um IDE Error Ele... Nem... Ele demora pra botar Quando ele dá IDE Error Então... Aqui funcionou Ele já detectou Vamos ver se agora instala Vamos ver Vamos lá Segue o jogo aí Opa Começando a instalar aqui Estou instalando o Bansan Labs Que é uma distribuição lightweight Baseada no Debian Que usa Openbox Ele é o filhote do CrunchBang Antigo CrunchBang E o instalador dele aqui ó Já reconheceu Ata 256GB 1.1GB Segue aí Vamos ver como ele vai terminar Isso aqui Mas está indo bem Parece que funcionou Aí pessoal Esse... Essa continuidade do vídeo aqui Já faz um tempo Acho que um ano Quase um ano Eu parei pra instalar né E aí eu não... Eu ia gravar no outro dia E terminou que Deixei pra lá Mas está um ano Agora como eu vou terminar Alguns vídeos do Canal Tem vários projetos Em paralelo aí E aí eu preciso Terminar esse vídeo né Só mostrando O que aconteceu aqui E aqui ó Está aqui o nosso amigo Vamos ligar aqui E vamos ver ele botando Agora com o Bansin Labs Que eu tinha falado né Aqui ó Quem gosta de CrunchBang Né... E outras distros baseadas em openbox Que costumam ser bem light Né... Vai gostar Vão gostar desse Bansin Labs Aqui ó... Ele está botando Aqui foi rápido Já está com o HDzinho aí Já está com a MSATA Instalada né Aí ó Vamos ver Pena que a tela dele Está toda feia Está vendo ó Toda derretida Não sei o que aconteceu Eu já troquei essa tela Duas vezes E não acho mais Esse é o problema Eu acho que cabe até Desses... 510N Cabe nele Só que o inversor Não funciona Ele liga Funciona Aparece o fundo Só que a luz Backlight Não funciona Então Tem que mexer Em alguma coisa aí ainda Talvez dê para adaptar Eu tenho Tentei colocar uma vez nele Funcionou O Samsung funcionou E é isso aí ó Ah aqui ó Já está até conectado Aqui ó Tudo bonitinho Aqui como que é É Não ajuda muito Porque o aparelho É Opa Ó Abriu esse browser Aqui Dilo Legal É bem leve Esse daqui Vamos ver Eu acho que eu não Instalei um browser Muito Poderoso Nele Aqui ó O Dilo É aqueles bem Lightzinho Mesmo Sabe É que eu deixei Essa distro Bem light Mesmo Que é para poder Usar só o arrozinho Com feijão Para ela ficar Bem rapidinha Mesmo Aqui ó Terminal Vamos abrir o terminal Aí Olha lá Tá bem legal Bem rapidinha Né Tá aqui ó Ele tem um giga Né Tem É Não tá falando Disco aqui Não fala Mas o disco É aquele lá De Que é de 256 gigas Né De De MSATA Que eu tava mostrando Aí antes Isso aí Esse é o nosso amigo Aqui Ficou bem rápido O que eu gostei Principalmente aqui Exceto Pelo software Pela máquina Ser limitada E tudo mais E também Vai ser uma máquina De 32 bits Browser Eu não tenho Eu não achei browser Firefox Acho que não faz Uma versão De 32 bits Google também Não faz Deve ter algum Outro browser Aí Que ele Faz versão Ainda de 32 bits Né Mas como O intuito Dessa máquina É ser mais uma máquina De experimento Fazer coisas menores Nada Nada do outro Planeta Então Eu gostaria De ter Ela mesma Com tela A tela dela Funcional Pra usar ela Infelizmente Não sei Vou ter que Dar um Pode ser até Um Pra um outro Vídeo Pode ser Algo Para outro Vídeo O monitor Que eu me referi Aquele ali 540N Que é bom Pra MSX Que ele é 15 kHz É 540 510N 510N Eu acho 510 Na verdade Tem o 540 Também serve E o 510 Talvez eu compre Um 540 Que é pra não Não danificar E eu use Eu use a tela Do 540 Que a tela É a mesma Do 510 Ali Do 540N E aí Eu Eu Vamos ver Se eu consigo Usar Aqui Mas vai ter que Fazer um Hacking Aqui Bem Diferente Porque Cabe a tela Liga a tela Só que a luz Não dá backlight Colocando Daquele 510N Funciona Que cabe Nessa tela É uma tela Parece que eles São compatíveis Foi meio que na sorte Eu 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 fiz um teste Eu Só tirei a tela Ali Coloquei aqui O encaixe do flat Era o mesmo Pinagem Tudo a mesma Deve Só Só o inversor Que tem alguma coisa Que vai ter que mudar Ali Não sei Para funcionar o backlight Não sei te dizer Então É só isso aí mesmo Então Para ela se tornar Funcional Novamente Eu tenho que fazer Uma jogada dessa Mas Pelo que a gente Está vendo aqui Ele é rápido Aqui Vamos ver aqui Vamos ver O que eu tenho Aqui de aplicação Graphics Vamos ver Não tem muita coisa Aqui não Depois eu vou Instalar coisas Nele Eu instalei Bem Bem Basical Né Ó O documento Viu Ele abre Rapidinho Porque o problema Dessa máquina Daqui Era mais Abertura É disco É IO de disco Cara Mas ficou Muito bom Ou pelo menos Até o momento Aqui O que eu estou Mexendo Vamos ver Aí ó Ó Cara Estou impressionado Porque Eu sempre usei No HD IDE E isso é o calcanhar Daquiles dele Dessa máquina Aqui O HD IDE Você via Se ligava Você ficava ouvindo Aquele O disco Girando O motor Você ouvia Barulho de motor Mexendo E Esquentava Muito Por conta Disso Agora não Ele está bem Levinho Levinho Eu achei Bem bacana Vamos ver Aqui ó Abri As aplicações Ó Agora é mais Problema de processamento Ele não tem Ele é uma máquina 32 bits 2 gigas 2 2.2 gigas Acho Não é Não é HT Nem Hyperthreading É Nem Hyperthreading É Deixa eu ver Não é Não Só tem uma Só tem uma CPU Aqui Só mostra uma CPU Então 1 giga de RAM É o máximo Que ele chega Então já tem Uma limitação Aí Né Mas Colocando Esse MSATA Olha Me surpreendeu Se eu Se eu tivesse Colocado alguns Na época Que ele era Meu notebook Até uns 7 anos atrás Ele Eu ainda Eu usava Esse computador Aqui Produtivamente Tá Uns 7 8 Anos Até 2015 Eu usava Esse micro Aqui Produtivamente Principalmente Por causa da tela E a bateria Ainda funcionava A bateria é fácil Arrumar Só trocar As células É fácil Ela não tem controle De DRM Não tem controle De nada Você pode trocar As células E funciona Então Produtivamente Eu usava Essa máquina Até 2015 Máximo 2015 Agora E aí Eu sofria Muito Por conta Do disco Eu já sabia Disso Na época Eu olhava Assim Eu falei Cara É o disco Tanto é Que eu falei Já no outro Vídeo Aqui Inicialmente Eu tentei Colocar Um SSD Aqui Só que Não funcionou Não reconheceu Deu alguma coisa Aqueles adaptadores Não Entendeu Bem Não funcionou Mas aqui Com esse M-SATA Funcionou Muito bem Tá muito Boa mesmo Eu vou até Deixar essa máquina Daí Tentar fazer ela Ficar produtiva De novo Aqui Nessa bancadinha Vou deixar ela Aqui de alguma forma Eu ligo ela E fecho E vou usando Vamos ver O teclado Desse Toshiba É o melhor Do universo Acho que é o melhor De todos Que eu já Da Toshiba Dessa época Esse teclado Toshiba Sempre foi ótimo Eu tive O satélite Um outro CDT 220S Eu acho Foi o meu primeiro Notebook Em 98 97 98 Que eu comprei Cara Fabuloso Os notebooks Da Toshiba Sempre foram os melhores Infelizmente Não existe mais E esse daqui Foi o último Que eu tive Eu comprei ele Em 2006 Eu acho Ele já era velho Quando eu Velho assim Ele já tinha uns 3 4 anos de uso Né E já era Não obsoleto Mas já existia coisa Muito melhor Do que ele Tava os dual core Core duo Entrando na parada Aí Eu comprei Ele me serviu Por muitos Longos anos Eu desenvolvi Muita coisa É Muito projeto Foi Foi Pra produção Pra clientes Meu Eu desenvolvendo Aqui Então Foi Um bom computador Eu guardo ele Porque eu ainda gosto De usar ele Assim pra Tô desenvolvendo o jogo Lá o cara velho Vocês já viram Então ele vai ser um bom cara Pra eu testar Né Porque Eu vou compilar nele Eu vou executar nele E se tudo funcionar bem nele Eu As otimizações de performance Serão feitas nele Serão feitas nele Muito provavelmente Porque daí Em uma máquina Mais Fraca Você consegue detectar Os problemas Serve como uma lupa Lupa E eu chamo esses micros Aqui de lupa Pra desenvolvedor Né Porque as máquinas Mais parrudas Aí você Elas Mascaram problemas Coisas que Quando você rodar nessa Não vai mascarar E aí Ele O problema Vai ser amplificado Né Vai ser ampliado E aí você vai achar Rapidinho Por isso que eu Por isso que eu Tô Você fala Pô mas por que Você inveja nessa máquina Apesar de Além de Eu Eu gostar de dar uso Pra máquinas antigas Não é o caso dessa Essa é um PC Pra mim PC não é máquina antiga Eu nem tenho Apego a PCs Né Mas é Pela produtividade Tem um propósito Nessa máquina aqui Nesse tipo de máquina aqui Pra mim Ela tem um propósito ainda Se fosse um MSX Não Aí é saudosismo MSX Amiga Commodore 64 E outros aí Spectrum Né Mas essa daqui Raspberry Também A nova coroa A joia da Da coroa Né Raspberry Darice Mas É isso aí Funcionou Aqui gente Só pra fechar Esse vídeo Aqui com Com Chave de ouro Depois de um tempo Tá aqui Né Pra quem Pra quem tiver A intenção De 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 Usar Essa estratégia De MSATA Over IDE Funciona E funciona muito bem Esses adaptadores aí Você acha na AliExpress Né O próprio disco Da Kingspec Que é a melhor marca chinesa Dessa daí Tem as As Kings Então Essas outras Que são top Daí Nós sabemos Não tem muito Evo Né Da Tem Samsung Né É Não tem Nem o que contestar Não dá pra falar Que pô São ruins Não Mas essa Kingspec Não deixa nada A desejar Tá Eu não testei Performance Assim Mas testando Eu já falei Aqui que tem Outro PC Meu Que eu uso Esse mesmo Só que é de 1Tera Esse mesmo disco Da Kingspec MSATA Só que é 1Tera Perfeito Cara A performance Maravilhosa E nessa máquina Daqui antiga Ela ficou perfeita Ficou ótima Fiquei bem satisfeito Pena que Eu não estou Não usei Ela Não existia isso Na época de ouro Dessa máquina Aqui pra mim Na época produtiva Pra mim Mas ainda vai ser útil Ainda hoje Eu vou conseguir Fazer bastante coisa Agora vou conseguir Usá-la Um pouco mais É isso aí pessoal Falou Aproveitar pra pedir Um Quem não se inscreveu Aí Se inscreve No canal E dá um like No vídeo Pra gente Ajudar Pra ajudar A crescer O canal Tá difícil De postar Mas é mais Não é porque Tá abandonado Nem nada É mais por conta De correrias De projetos Que Da vida real Que são mais Se tornam mais relevantes Infelizmente Tomou mais tempo Da gente Mais Vai dando Vai dando Like aí Vai entrando No canal E aí Eu tô acompanhando Todo dia Eu acompanho Vejo lá Vejo o número Vejo o crescimento Tudo mais Que é pra poder Ver Redirecionar Também E postando Mais coisas E aí Querendo ou não Isso daí Dá mais ânimo De a gente Arranjar um tempo A mais Mesmo que a agenda Tá difícil A gente termina Dando um Jeito Beleza Falou pessoal